Olá galera, bom dia. Agora de manhã, hoje no dia 14 de dezembro de 2018, eu tenho recebido várias solicitações para doação de sangue. Mas eu quero dizer para vocês que no meu caso, eu não posso ser doador de sangue porque eu tenho DRC, doença renal crônica, tanto que uso até fístula aqui, entendendo o braço. E faço tratamento no hospital Santa Casa de Guaratinguetá, interior de São Paulo. E por isso eu não posso doar sangue. Mas mesmo assim, se eu pudesse, obviamente eu doaria, com todo prazer. E eu queria deixar isso claro para todo mundo. E é isso aí. Se inscreva no canal, dêem seu like, clique no sininho para notificações de novos vídeos. E obrigado pela atenção de todos. Valeu galera.